22 horas e 35 minutos, terminal rodoviário de Rio Verde de Mato Grosso Sul Olha aí chegando, 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 chegando A nave da Andorinha Chegando a nave da Andorinha É a linha Curitiba Pra Cuiabá Tá encostando aí Via Maringá, São Paulo, ele faz uma rota bem grande Via São Andorinha Olha aí De Cuiabá pra São Paulo Via Maringá Via Londrina Via Curitiba, ele dá uma volta grande E aqui Campo Grande Coxim Nessa nave da Via São Mota Uma excelente viagem Tava usando aqui o desembarque dos passageiros Pegar aqui um Rodoviária de Rio Verde Mato Grosso à noite, esse horário, lógico Fechado na curva Só embarque e desembarque Tem uma nova loja de atendimento A Roderotas Terminal também da Andorinha Total, Mota Total, olha aqui E Ouro e Prato São as empresas que fazem atendimento aqui Movimento aqui Campo Grande Coxim E o Cuiabá São Paulo Via Maringá Londrina E Curitiba Esse dá uma volta, hein A nave da Andorinha Tá ali encostado Fazendo a movimentação A moto aqui aguardando o horário de saída deles Mais aqui, ó Novamente, ó O visual da Pequeno terminal rodoviário de Rio Verde De Mato Grosso Mato Grosso Cidade aqui conhecida como Portal do Pantanal Sul Mato Grossense Cidade interiorana 20 mil habitantes Cidade muito tranquila Semana fazer alguns vídeos Do Rio Verde Dos pontos turísticos Das sete guerras Tem muita coisa bacana Aqui na cidade de Rio Verde De Mato Grosso Cidade pequena Mas uma cidade que oferece Bastante atrações Turística Olha aí Aguardando a saída Das duas naves Olha Olha Onde disse um amigo meu Conheço o Brasil Boa parte do Brasil Pela janela de ônibus Acompanhando o canal Saúde, Receitas e Viagens Do Professor Alves São 22h40 agora Na cidade de Rio Verde De Mato Grosso Olha aí Olha aí Esse é o Campo Grande Coxim Próxima cidade aqui 60km É o término Dessa rota Da aviação moto Um carro Número 2301 É o Marco Polo G7 1200 Motor Mercedes É o Toquinho A gente chama de Toquinho Mas muito macio Muito gostoso Muito tranquilo Excelente viagem Muito obrigado a você Que tem me acompanhado Para algumas pessoas O que eu faço é loucura Mas quem é apaixonado Por ônibus É busólogo Tem gente que prefere Ficar o dia inteiro Sentado Em frente a uma televisão Sem fazer nada E eu enquanto não faço nada Estou viajando Como diz Um ditado A máxima Cada cabeça Uma sentença Tem gente que gosta Tem gente que não gosta E a gente tem que aprender A respeitar E entender Tem gente que não gosta Ok Outros gostam E tem uma frase Que faça aquilo que você gosta Você nunca vai sofrer Então quando você faz Alguma coisa que você gosta Você faz com outra Com outra Com outra alegria Com prazer Estou tentando lembrar Uma frase que diz assim Se você fizer o seu trabalho Com carinho Dedicação E emoção Você nunca vai ter que trabalhar Seu trabalho Se torna o que? Uma diversão E graças a Deus É o que eu faço Eu agradeço Todo dia a Deus Que Deus me dê um trabalho No qual eu desenvolvo O meu lado profissional E faço do meu trabalho A minha diversão Olha aí o Mota 272 Olha aí Boa viagem Olha aí E aqui o Andorinha Esperando o Andorinha levantar voo Vamos É uma cena rara Não é toda hora Que você tem essa oportunidade De gravar Uma movimentação Na cidade de Rio Verde De Mato Grosso Conhecida como Portal do Pantanal Sul Mato Grosso Está olhando essa rota Ele saiu Às 14 horas De Cuiabá Então ele vem de Cuiabá Ele vai para São Paulo Só que ele faz uma rota Prudente Maringá Londrina Via Curitiba Quer dizer Ele roda lá por baixo Essa rota dele É diferenciada Então ele faz uma rota Via Prudente Londrina Maringá Curitiba Para chegar a São Paulo E aí